Já estamos de volta, 11h59 quase meio dia e é nessa hora que a gente chama a sua atenção porque nesse momento está no ar, na minha casa, agora! E a gente volta em definitivo lá para o Nova Esperança, zona centro-oeste com o Emerson Santos que vai levar muitos prêmios para você, desde que você acerte a resposta à pergunta Qual o nome do quadro que vai ao ar na quarta-feira? Menu saudável! Yes! Vamos lá com o nosso querido Emerson Santos Emerson, conta para a gente aí o que está acontecendo e se você já cheirou alguma comida aí hoje Eita, que tem um dançado ali Ele jogou, foi a bigalha E aí, estou aqui na rua São Francisco, no Nova Esperança E já tem gente aqui, já tem gente assistindo a programação da TV em Tempo E o programa agora, está assistindo? Estou assistindo, sim! Qual o seu nome? Jucineide Jucineide Seja bem-vindo aqui na sua casa, tá bom? Deixa eu subir aqui na sua casa, estamos ao vivo na TV em Tempo É alegria, né? É, mulher! Oi, oi, oi! Tudo bem? Tudo bem, deixa eu esperar o baixinho chegar Vem, baixinho! Opa, é aqui, é aqui? Cadê a TV? Olha! Ah, tá, tem uma TV aqui Mostra lá, baixinho, tem uma TV aqui, tem outra lá Oi, tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Loriane E ela, o meu nome? Lídia Esté Lídia Esté, qual o teu nome? Alexandre Alexandre! Cadê a mulher? Posso entrar aqui? Eita, tem um rancho aqui, é? Tem um rancho... Ah, tem um... Olha só aqui! Já estou indo para o meu sítio, aí estou só me arrumando Cadê o talher? Me dá um talher, me dá uma faca, me dá um garfo rapidinho aqui Pelo amor de Deus, deixa eu cortar esse pedacinho desse bife aqui Deixa eu provar Cadê, mulher? Não, mas me ajuda aqui, vem cortar esse pedaço Deixa eu ver se isso aqui está bom Corta aqui para mim um pedaço, só um pedaço aqui É o seguinte... Ai, tem um arroz aqui Tem arroz, tem arroz Tem arroz, tem arroz E aí aqui na geladeira, o que tem nessa geladeira? Muita água, porque eu não vou fazer a compra agora que eu vou para o meu sítio Ah, rica! Deixa eu ver aqui Ai, eu tô sick Olha aqui, gente, tem uma vista aqui também Olha a vista aqui, baixinho Olha essa vista aí, ó É... Agora deixa eu provar esse bife Cadê? Deixa eu provar esse bife aqui Vamos ver se esse bife está bom Olha aqui, ó Vou provar As pessoas dizem que eu não como comida, Joia Tá bom? Temperei ontem à noite Ontem à noite eu temperei Tá bom? Tem alho? Tem alho Tem, eu gosto muito de alho Muito Cebolinha? Delícia! Gente, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte Eu vou levar esse bife, viu? Eu vou levar Não vou deixar esse bife aqui, não Negativo Vou levar Vem pra cá, mulher, vem pra cá Deixa eu ver aqui É, panela velha que faz comida boa Você sempre fez o bife? Não Ah, tá bom Ei, vem, mulher Não, mas tu vai pra onde? Vem pra cá, gente Ah Ah Só aí Oi, massa Oi, massa Olha aí, massa, te manda a mão Um beijo Márcia, ó Beijo, Márcia É, menú Abraça, abraça Que eu tô solteiro Eu também Quero casar, quero casar Eita, me diz o seguinte Me diz o seguinte, mulher Eita E a outra aqui em cima Me diz o seguinte Qual o nome do quadro de culinária do programa agora? Minu Saudável Minu Saudável Não tô conseguindo, Deus, engolir essa carne Hã, qual é o nome? Minu Saudável Será que ganhou? Ganhou! 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 Sabe por que que travou? Porque o Emerson tem que engolir a carne A carne ainda não, ele não conseguiu engolir Com a sada A Nilza terminou lá Para tudo, engole a carne e aí volta É mais ou menos por aí, entendeu? Olha, a gente tá hoje com o nosso quadro da minha casa agora A resposta é menu saudável Voltou, Nilza Então vamos embora voltar com ele lá Só se ele já tiver engolido essa carne Já engoliu essa carne? Voltou Não engoliu, não Meu Deus, o chiclete Olha, ele tá olhando pra televisão, ó Eita Olha, gente, ela está solteira, tá? Ela está solteira Isso É isso? A procura de um grande amor? A procura de um grande amor, isso mesmo Por favor, gente, olha só, né? Isso, isso A procura de um grande amor A procura de um grande amor Então pronto, minha querida, muito obrigado Muito obrigada a você, obrigada Beijo, bato Beijo Pronto Não me ama, não? Tem que estar nessa Te amo também, meu filho Ah, pelo amor de Deus Então pronto Olha os curumins Olha os curumins É muito curumim É curumim, é É aqui, é aqui Azul, bonita Ah tá, cadê? Vamos entrar aqui Deixa eu ver aqui Quem mora aqui? Quem mora aqui? Eu moro aqui Cadê o teu pai? Ele não tá aqui não Ele não tá aqui não Tá aqui não? Cadê? Aonde é? Cadê a cozinha? Ali embaixo É, dá pra ir lá na cozinha? Tem cachorro não? É, então vamos lá Vamos lá, vamos ver Opa, tá aí ele É, meu amigo E aí, meu Ah, tá certo Chega aqui, baixinho Deixa eu ver aqui Ah, me dá uma Me traz uma colher Me traz uma colher Me traz uma colher Pelo amor de Deus Gente, quem disse que eu não vou cheirar comida hoje? Eu vou cheirar comida sim Olha, gostei Olha só Olha que maravilha Que delícia Carnezinha, né? Um guisadinho Deixa eu ver se tá bom aqui Esse guisadinho aqui Hum Hum, tá bom Pronto, olha aí Ó, homem prendado Olha aí Tem aí o macarrãozinho E tem também um arroz Olha que arroz Olha o arroz 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 Hum Já é casado? Sim, eu sou casado Por isso que casou, viu? É, cozinha muito bem Maravilhosamente bem Meu amigo, qual é o nome Falando de comida Qual é o nome do quadro De culinária do programa agora? Hã? Menos soldado Menos soldado Qual é? Teu filho, né? Qual é? Menos soldado Você tem certeza? Sim Absoluta? Sim Ganhou! Aqui, ó Você acabou de ganhar aqui, ó Esse liquidificador Da variedade Salmo 91, tá bom? Obrigado pela sua audiência Pela sua participação Obrigado, obrigado Valeu, hein? Tá bom Valeu E é seu É seu Presente aí da variedade Salmo 91 Com o programa agora É o seguinte, gente Esse quadro É o quadro da comunidade Que aproxima cada vez mais Você que é telespectador Você Que aproxima você, telespectador Da gente E não é só isso Nós trazemos também Gente O que é isso? Galeral, é? E nós trazemos também Os prêmios da loja de variedade Salmo 91 Para a sua casa E esse quadro É todas as quartas-feiras E sextas-feiras Por que você já faz Um barulho aqui? Pensando o que, mano? Obrigado, criança Obrigado, Kurumi Obrigado Então vamos Vamos para a terceira casa Aqui Tá bom Ai, gente Eu acho que eu estou cansado Deixa eu entrar aqui Qual é o teu nome? Bruno, Bruno Bruno Fonseca? Bruno Fonseca Bruno Fonseca Tá, irmão, Bruno Isso, positivo Oi, Bruno Oi, tudo bem com a senhora? Tudo Qual é o seu nome? Nazira Nona Nazira Deixa eu entrar aqui Nessa casa aqui Ah? Oi? Um negócio bem saudável Cadê? Olha aí, ó Uma torradinha saudável Olha a bolacha de motor Vamos ver aqui a comida Vem, vem Bolacha de motor O homem raso, entendi Tinha um negócio especial pra você aqui Pra toda a galera da TV e tempo Pode Você Será? Só que ainda vai pro forno Ah, olha aí, bolacha Só que ainda vai pro forno Ainda vai pro forno Ainda vai pro forno Não, só depois A gente almoça um horário um pouco mais tarde Entendi Meu amigo, você mora há quanto tempo aqui? Eu moro há 28 anos, minha idade 28 anos? 28 anos Você é casado? Não, eu sou solteiro É solteiro? Solteiro tem uma filha E tá à procura de alguém? Não, até no momento não Só estudar e trabalhar Quantos anos a filha? Quatro anos, Bruna Manda beijo pra filha Beijo especial pra você A filha, Bruna Papai te ama, tá bom? Mota-lhe o carinho E aí, tudo bem? Tudo bem? Olha aí Vem cá, vem cá Vem cá, vamos pra cá Vamos pra cá Porque é o seguinte Eu quero saber Nós estamos ao vivo Aqui, tá bom? Olha aqui a TV Estamos ao vivo TV ligada E é o seguinte No programa agora Tem um quadro de culinária Qual é o nome do quadro de culinária Do nosso programa agora? Menu saudável Eu acho que é menu sabor Menu sabor? Menu sabor Não, não é É menu saudável Você acabou de ganhar Aqui da loja variedade São 91 Obrigado, cara Agradeço de coração aí A toda a equipe da TV em tempo Até mais Tu tem até socida É o quê? Bruno! 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 É os curuminhos É os curuminhos Bruno, muito obrigado Pela sua audiência Pela sua participação Tá bom? Obrigado Continue assistindo o programa Tá bom? Eu vou encerrar daqui, gente Vai falando Bruno e Márcia Bruno e Márcia Bruno! Bruno e Márcia Não, pronto, pronto Deusa 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 Gente, muito obrigado Temos todos um excelente dia Bom final de semana Volto com vocês aí no estúdio Deusa, Márcia e Bruno É com vocês Tá loucura Fecha festa Fecha festa hoje, hein, caboclo Caboquinho Fecha que fizesse festa Bruno ganhou aí, meu xará Parabéns, hein Um beijo pra todo mundo Que nos assiste aí na Zona Centro Oeste E olha só, a próxima semana, né Na verdade Quando é que vai ser? Segunda, é ou quarta? Na próxima quarta-feira Ah, não, quem tá dizendo na segunda Não, na segunda-feira a gente vai dizer qual é o bairro Mas é na quarta Absurdo Ex-alunos de uma escola estadual Invadem a escola e fazem um arrastão E no final ainda levam o carro de um professor Já, já, depois do intervalo E no final ainda levam o carro de um professor Tchau.